Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, aqui onde eu moro tá bem friozinho e olha o que eu fiz pra mim comer à noite assim, depois do trabalho, já no momento do meu descanso. Aqui eu já tenho um videozinho falando no canal do creme de abóbora com leite. Esse é um creme doce, gente. Eu deixo pequenos pedaços de abóbora assim, com casca mesmo. Essa abóbora aqui é abóbora japonesa. Ela é bem parecida com uma abóbora que eu comia lá na Bahia, na minha terra natal, né? Então a gente tinha umas abóboras lá muito boas, que eram bem assim, carnudas assim e que não tem muito fiapo, sabe? E lá tinha umas morangas, eu nunca vi nem aqui onde eu moro, que tem inúmeras variedades, eu nunca peguei uma moranga tão sequinha igual aquelas. E a gente comia de colher lá e era muito... até hoje, gente, o pessoal come bastante ainda é abóbora com leite. E essa aqui, ó, eu coloquei leite, abóbora cozida, né? E aqui tem um pouquinho de leite condensado, mas pouco. E eu tive a ideia de comer com paçoca. Aqui eu tenho uma paçoca e vamos ver como vai ficar. Olha só, pessoal, a paçoquinha já tá aí. Deixa eu só experimentar pra ver se é boa. Pior que ela some, né? Hum, é gostoso. É, ela meio que desaparece, assim, mas você ainda sente um pouquinho. Deixa eu ver, mais um. É, você ainda consegue sentir. Quem quiser colocar junto a lá, quando a gente comia, que eu era acostumada, a gente não colocava nada, além de açúcar, leite e abóbora. E, mas, quem quiser colocar canela, colocar cravo também, deve ficar com sabor bem diferente. Aí é só usar a imaginação. Eu, adoro, gente. Experimentem e depois me encontrem. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.